O super desfile da boutique Farfala, comandada pela empresária Antonelli Massari, agitou as chiques, badaladas e fashionistas de Limeira numa noite de muito estilo, solidariedade e glamour. O estilista Dudu Bertolini, padrinho do evento em prol da entidade Nosso Lar, anunciou o desfile de Marta Medeiros, da Maison M, que trouxe em primeira mão para a região as novidades em rendas da coleção Primavera-Verão. Existem vários bons motivos para vir ao evento da Farfala e da Antonella, né? O primeiro é a oportunidade de rever tantos familiares e amigos queridos aqui de Limeira, que eu considero como minha cidade. O segundo é o fato da gente poder acompanhar os últimos lançamentos de moda, né? E tudo que vai estar nas araras da Farfala da próxima estação. Mas antes de tudo, o mais legal é poder estar aqui para apoiar o Nosso Lar, que há tantos anos ajuda os garotos carentes da cidade, oferecendo para eles uma vida e uma oportunidade melhores. E esse ano, graças a esse evento, a gente vai poder reformar os quartos e a sala de estar dos meninos, que é uma oportunidade melhor que essa, né? Moda e uma ação beneficente andando de mãos dadas. Eu acho incrível. Um dos maiores nomes da moda do Brasil hoje, Marta Medeiros, que tem levado um trabalho fantástico, trabalho manual, trabalho das rendas. Marta, como que é conquistar do Brasil para o mundo? Ah, não sei se é bem assim. Eu sei que é uma delícia ter um trabalho reconhecido. Porque a gente trabalha tanto, trabalha com tanto amor, e somos tantas mulheres nesse trabalho, que quando a gente vê um evento como hoje, que as pessoas gostam do que a gente mostra, é o maior presente que a gente tem, é esse reconhecimento. Toda a coleção foi inspirada nas Maldivas, e é uma coleção que, como tudo que a gente faz, eu acho que uma peça dessa fica para sempre. A gente lança agora, mas você pode usar nos próximos 50 anos, que ela vai estar sempre linda. Mais de 80 empresas colaborando com a gente, que confiam no nosso trabalho. Então, acho que principalmente a solidariedade, e acho que a moda, o bom gosto de trazer pessoas queridas, como a Marta e o Dudu, acho que uniu um pouquinho de cada coisa. É o perfil da Farfala ter uma cliente dos seus 25 até 70 anos, a gente fala. Então, a gente tem que ser democrata mesmo, poder servir a todos os gostos e perfis. Então, é isso que hoje a gente veio oferecer, e a moda está bem colorida. Verão é tudo de bom, sem dúvida. Nós temos muitas voluntárias, elas trabalham muito, estão fazendo a reforma de todos os cômodos que estão precisando. A Antonella faz também todo ano, todo mês, aliás, aniversário de todas as crianças. É comemorado no final de cada mês. Tem as voluntárias que ajudam. Elas procuram fazer o melhor que pode para essa entidade, que é maravilhosa. O destino da Farfala é sempre um sucesso, né? E destilar para a Marta Madeiros, digamos que é uma honra, assim, gigantesca. Teve uma aceitação maravilhosa do público, porque os looks são de babá, né? Deixar o queixo de qualquer pessoa caída. Mas se eu te disser a verdade, isso iria apenas trazer tantas teus, tantas teus, tantas teus para os olhos. Eu disse, se isso é o jeito, Se o cabelo era só um complemento hoje, mas não podia pecar. Quando a Antonella passou a referência de que seria uma brasilidade, aquela mulher brasileira vista de uma forma glamourosa, eu imaginei que tinha que vir um cabelo mais natural. E por isso a ideia da trança, porque é uma trança perfeita para a brasileira, acomoda os nossos cabelos, são um pouco irritados. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.